Olá pessoas, aqui você fala, sou eu, Marcon Kister E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Favorito do PewDiePie Vai, vamos lá, show de imitação, expede uma imitação aí Putaço É o bagulho mais simples do mundo É só fazer isso Mas o Babu Santana, então Babu Santana? Pobre! É isso aí? É isso que eu tenho de referência, assim Mas ele é gente boa Carol Conká Carol Conká? Ah! Uuuuh! Ela brava O Gil, o Gil O Gil, o Gil Ele é uma pessoa bem legal O Gil? O Gil? É O que que é isso? Ele brava também No jogo da Discord O que que é isso? Juliette Juliette Ah, ah, ah Lucas Mas agora é imitação de Big Brother agora Max Millian Max Millian? Quem que é Max Millian, velho? Uma loja? É o cara que ganhou o BBB, sei lá Nossa, velho Não, eu falei isso Tony Ramos Tony Ramos Tony Ramos Vai mais uma A última coisa que eu faço, mano, é pesquisar o meu nome em qualquer lugar Porque eu sei que vai ter um monte de gente me xingando Então, tipo, eu prefiro pra minha saúde mental não fazer isso Porque tinha uma época que eu só fazia isso e eu era bem triste Aí eu fui lá e falei assim, beleza, vamos ver então aqui O que tem na hashtag MyConquister Tem aqui uma hashtag MyConquister E essa hashtag aqui, a hashtag MyConquister Tem mais de 12 milhões de visualizações Ou seja, tem mais de 12 milhões de visualizações em TikTok envolvendo o meu nome Então a gente vai ver isso aqui Eu não vi nenhum até hoje Eu vi um ou outro, né, mas porque postaram lá no grupo E a gente vai ver agora aqui o que nos reserva Pode crer, então? Ó Da hora Como é que eu boto copyright nessas músicas? Nossa, e ela teve 125 mil likes Nossa, deve ser por isso que aquela música tem tanta visualização no meu YouTube Porque, não, eu lembro Até o final de 2020 ela tinha, tipo, um milhão de views, assim Chegando a um milhão Ou agora ela tem quase três milhões Eu fico, what the fuck? Eu acho que deve ser tudo TikTok, né, mano? Vamos pra próxima aqui Esse cara aqui é branco, já não gostei Eu queria ter cólica no lugar de todas as mulheres do mundo Pra nunca mais ver ela sofrendo por isso Mulheres, vocês são maravilhosas Ah, isso aqui, pra quem não sabe, é uma referência a um vídeo meu Que uma vez eu gravei falando isso Muito idiota Não, não é idiota, é o que eu sinto Eu queria ter cólica no lugar de todas as mulheres Todas as mulheres Juntando toda a dor Juntando ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo Nossa, eu acho que tu morreria Não, não sei se morre de dor assim Claro que sim, velho Morre de dor, mas o que causa a morte por dor? Que infartos, pá O coração vai parar porque ela tá sentindo muita dor Ai, meu Deus, que dor Aí o coração para Possivelmente, deve ser uma fita dessa Não, eu acho que a pessoa sente muita dor Ela sente muita dor O que causa a morte são coisas que causam morte Esse aqui é muito bom É um dos melhores vídeos que eu já vi na internet É esse aqui Muito bom, mano Esse moleque aqui é genial, cara Na moral, um grande abraço aí pra ele Esse cara é foda Ele tem 115 mil seguidores Vamos lá dar mais like nele Vamos ver esse aqui Nossa, olha o tamanho do cara, velho Ah, tá Referência também É, referência ao vídeo Entende essa Mas nossa, o cara é muito grande, né O cara é emo, o cara é emo É, é um emo bombado Esse é o TikTok, tá ligado É basicamente isso Nossa, essa é antiga, hein Nossa, esse ele só é repostado, tá ligado Eu sou otaku Você é reputado Mulheres me odeiam por ela Sou rejeitado Eu sou mig-tall Odeio mulher Nunca mais saiu do pé Eu sou troll Eu sou troll Meu humor é refinado Ó, você decora a música? Parece que é tu, né? Aham Cara, essa música aqui Eu lembro que me xingaram muito Por eu ter feito ela Mas foi, mas foi, tipo O momento determinante, assim Pra galera entender Opa, ele zoa todo mundo Tá ligado? Foi um momento Que eu achei que foi necessário Hoje em dia eu não uso nenhum dos dois Porque já perdiu a graça Mas tinha que existir Tem a Bru aqui também O que que é isso? Toda vez vocês me perguntam isso E toda vez eu respondo a mesma coisa Como que eu vou usar as cuecas do Michael? Ah, porque eu não uso cueca do Michael Eu uso as calcinhas dele Ai, ai, esse aqui foi muito bom, hein? Ai, ai, eu acho que eu tinha visto esse vídeo uma vez Mas não me lembrava dele Eu não lembrava também Os melhores do YouTube Mas ninguém aceita O que é essa música, velho? Qual o sentido dessa música? Eu no meio ali? Que que é isso, cara? Mano, na moral É parte 2, tá ligado? É, então Credo O credo é mais pela música mesmo Tipo, nada a ver Tem um Orochi aqui E tem uma hashtag Uma minha hashtag É isso Do lado eu apareci Que isso, velho? Ah, tá É aquele meme Antes feio e depois bonito Tá ligado? Olha o Orochi É isso? Não feio Aí tu zoadão Ó Ó Ó Meu Deus Essa cara aqui É engraçado Eu tava tentando fazer um psicopata Não ficou nada parecido Vamos pro próximo game Branco? Branco é você, cara Se tem algo que eu não sou É branco Mas tudo bem Me orgulho da minha cor Vamos ver se o cara é branco aqui Ah, eu não achei ele nem branco Nem negro Eu achei ele um gostoso Eu não lembro Ah, isso foi em live, cara Eu nem lembro quando que foi essa live Mas eu sei que aconteceu Vamos pro próximo aqui Ah, isso aqui eu já vi Ah, muito bom, velho Muito bom, muito bom Nossa, a mira é muito boa, mano Vou até seguir ela aqui Tem eu aqui do nada? Nossa, eu tava gordão nessa época aí, mano Eu lembro que, tipo Um dos bagulhos que, tipo Agora eu tô voltando A tentar emagrecer de novo, mano É que, tipo Eu já falei isso Eu não sei se eu já falei isso em vídeo O problema é que Todos os meus personagens Se tornam gordos Tá ligado? Absolutamente todos Eu tenho um magro É, aí me fica meio chato Eu fazer uma Uma airgirl gorda Não, nada a ver Airgirl pode ser gordo Se bem que eu Então eu não quero Eu quero deixar claro Mas assim Acabei me errei Se bem que tem um personagem Que eu pego e eu olho assim Ele não parece ser gordo Qual? Que parece ser mais magro No caso Que é o Elias O Elias? Eu não sei porquê Fernando também Fernando também Também Aham Mas a A Jéssica Meu Deus A Jéssica parece uma gordola Parece uma gordolinha Parece muito, velho O próximo Ah, ficou legal Gostei Achei fofinho Dá um like aqui Eu vou medir teu Para, deixa eu medir teu Eu vou medir teu Que pintão Que pintão Cara, o dia que eu gravei esse vídeo aqui Eu tava muito bêbado Muito, mas muito bêbado E eu achei que seria engraçado Postar isso no TikTok Foi o único vídeo que eu falei assim Vou fazer um vídeo pro TikTok Foi o único que eu fiz Ah, e tu fez? Sim, você não viu? Vai se fuder Você não viu o vídeo, pô? Não, não Foi o único vídeo que eu fiz do TikTok Ah, então Ah, e tu fez? O que tu acha? Foi um comentário Que não era pra responder Foi tipo Ah, tu fez Foi um pensamento Interno Que saiu muito alto Não devalei Youtubers que eu acho atraente Puta que pariu De novo isso Puta que pariu Puta que pariu O Horói sempre O Horói sempre Tá nessa parada De reputação É as mesmas pessoas Também Tá ligado? Tipo, mudou A pessoa que postou Mas são as mesmas pessoas Que ela acha atraente Tá ligado? A tua atração Ali dela É que tu mudou A jaceta preta E eu não tô com a jaceta branca Também Mas tem preto É um padrão, né? É um padrão Quer ver o Selbit Aparecer aí, ó Olha lá o Selbit Já falei? É isso aí, cara Qualquer vídeo desse De fã Vai aparecer O Horói Luba Selbit E Alanzoca É isso aí, tá ligado? Não que eu esteja reclamando Eu gosto de estar Entre toda essa galera aí Mas é engraçado Como é sempre padrão Olha lá Olha lá Olha lá Ó senhora Não, não Volta ali, velho Meu Deus, cara Vai tocar de novo Eu não acho que eu me mudei Muita coisa Meu Deus, velho É outra cara Eu achei só que eu tô com Uma cara de chapado Vamos pro próximo aqui, ó Que porra foi essa? Ah, não, não Relaxa É um parça meu, tá ligado? Ele chegou de moto Aí a buzina da moto dele Tá estragada Ele usa o 38 Pra avisar que chegou Não pode deixar ele entrar Ai, ai Muito bom É uma piadinha Eu faço isso às vezes, né? É assim que eu percebo Que eu faço piada Porque as pessoas recortam ela Eu falo Ah, foi nessa parte Que eu fui engraçado Orochi, Selbit Michael Kister Luba Selbit Parece que o Michael Kister Ah, eu quero ver se eu põe Caralho, velho Ai, ai, muito bom Galera O Bolsonaro tá vindo me matar O Bolsonaro tá vindo me... Galera Selbit Ah, o Jean Legal Aí quebrou, né? Aí quebrou Aí Aí deu uma forçadinha leve aí Que não deu Enfim, galera O que que é isso? Nossa Me solta, cara Me solta, velho Por favor, cara Cara, tô doente, velho Ai, ai, bom Acho que já tá bom, né, rapaziada Por este vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço pra vocês Até a próxima E valeu